A Força Aérea Nigeriana, citada pela agência Reuters, garante que o líder do grupo extremista Boko Haram foi morto durante uma operação no nordeste do país. Outros meios de comunicação citando fontes governamentais dizem apenas que Abubakar Shekau foi atingido de forma grave durante esta ação das tropas governamentais dentro da floresta de Sambisa, mas o grupo ainda não confirmou esta baixa. Recorde-se que Shekau foi dado como morto noutras situações e acabou sempre por reaparecer mais tarde em vídeos de propaganda da organização terrorista, que se opõe ao modo de vida e à religião do Ocidente, e que em março de 2015 jurou lealdade ao autoproclamado Estado Islâmico. Mas já este ano houve algumas divergências, já que o Daesh chegou mesmo a avançar com o nome para substituir o atual líder. Recorde-se também que este grupo é responsável pelo sequestro de 276 estudantes no país em abril de 2014. 57 meninas conseguiram fugir, mas as restantes continuam nas mãos dos extremistas. A população continua a pedir mais ação por parte do governo para libertar estas jovens. Legenda Adriana Zanotto